O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Não sei não Pra descobrir o que pode ter lá dentro Agora eu vou botar a minha mão O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Não sei não Pra descobrir o que pode ter lá dentro Agora eu vou botar a minha mão O que será que será que eu vou encontrar? O que será que será que eu vou encontrar? É um, é dois, é um, dois, três, um Achou! O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Não sei não Descobri o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar na minha mão O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Não sei não Descobri o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar na minha mão O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? É um, é dois, é um, dois, três, um Achou! Olá mamães! Eu gostaria de agradecer a Deus por mais um dia do Dia das Mães E parabenizar vocês e pedir a Deus que abençoe, nos proteja e guarde por todos os dias da vida de vocês E dando saúde, paz e muito amor no coração E que esse Dia das Mães repita por muitos e muitos dias Parabéns e Deus os abençoe Um grande beijo e um forte abraço da professora Solange E o que será que tem dentro de cada vez daquele DO MÃES E aí Obrigado.